Os novos adicionais chegaram no Pixelmon, dentre eles são 3 do total E eu tenho 24 horas pra conseguir evoluir todos os iniciais Só que no primeiro caminho eu vou encontrar novos pokémons da nova geração E eu já comecei com o primeiro inicial da nova geração Eu só não sei pronunciar o nome Mas é o inicial de água Esse daqui, olha que bonitinho, cara, ele parece um patinho com um chapéuzinho azul Essa é a primeira evolução dele E eu quero ir atrás da segunda e da última evolução desse pokémon inicial E eu ainda tenho que encontrar os outros dois iniciais pra evoluir E como eu começo com o meu pokémon no nível 5 Eu preciso encontrar uma vila A nossa sorte é que tem uma bem ali em cima E eu já consigo itens bons Nessa nova versão, se eu não tiver errado Quando eu quebro árvores, cai apricorne Exatamente, olha, caiu uma apricorne preta da árvore Tem uma outra apricorne branca Mas eu não quero craftar não Existe uma forma bem mais fácil de conseguir outra ball Que é nas novas vilas Aqui a gente consegue pegar nos próprios baús Pokébolas que eles dão pra gente Em cada ball eu consigo uma pokébola diferente E também itens pra estar usando nos pokémons E eu acho que tá bom Eu peguei um pouquinho só E olha o tanto de item que veio Agora eu vou usar uma estratégia pra conseguir pokébola Porque o meu pokémon, ele tá no nível 5 E quando eu batalho, a gente ganha XP Deixa eu batalhar com esse zigue-zagon aqui de uma vez Pra gente conseguir já derrotar esse pokémon E evoluir um pouquinho O nosso novo inicial, ele não é tão forte assim Porque ele não tá evoluído Mas quando eu colocar a evolução dele no máximo Ele vai ficar muito forte Que que é isso aqui, cara? Tem um Magikarp aqui Zigue-zagon nível 2 Perfeito pra derrotar ele Vamos acabar com ele com dois ataques E já evoluímos o nível Já foi pro nível 6 E esse pokémon, dá pra ver que ele tem as três evoluções A segunda no nível 16 E a terceira no nível 36 E eu tô fazendo uma estratégia agora De conseguir ganhar dinheiro Já eu explico o porquê Porque a gente consegue comprar Ultra Balls com esse dinheiro Esse vende? Não Esse vende? Vende! Dá pra comprar aqui Ultra Ball com ele Vamos comprar? É, dá pra comprar só três Porque uma das formas boas de conseguir XP É também capturando pokémons Um exemplo Ele vai entrar em batalha com o pokémon nível alto Se bem que só tem pokémon nível 5 aqui, né? Nível 10 Nível 5 É, não vai ter pokémon nível alto Mas vamos aproveitar e batalhar com esses pokémons daqui É, se bem que essa Marupe Ela vai ganhar de mim fácil, né? Que ela é do tipo elétrico Ou talvez não Ou talvez a gente consiga ganhar dela Legal! Tem uma Chomp nível 10 É, esse aqui já é complicado de eu ganhar Então eu tive uma estratégia com ele Eu vou tentar capturar Eu vou tacar aqui uma Ultra Ball numa Chomp Porque se eu capturo ele usando o nosso inicial A gente ganha XP Aê, tá aqui a Ultra Ball Vai, vamos ver Gira Dois Três Só mais um Quatro Capturamos e olha o tanto do XP Em pouquíssimo tempo que eu ganhei É a melhor estratégia Pra conseguir ganhar XP rápido pra pokémons Só que tem que ser pokémon nível alto Nível baixo não funciona Mas por enquanto O que me resta É ficar derrotando pokémons E eu fiquei derrotando Vários pokémons nível baixo Por muito tempo E dá pra ver agora Que tá faltando só um nível Pra ele evoluir Mas olha isso aqui na frente É um pokélute Eu achei que eu consigo pegar itens Nesse pokélute Exato Tem itens guardados aqui dentro Tem até um item raro, cara É um pokestop, na verdade Não é um pokélute, não Vem cá, inicial Se eu olhar aqui nos movimentos dele Falta muito ainda pra chegar no nível 16 Mas agora eu posso conseguir batalhar com pokémons de nível um pouquinho mais alto Nível 20, será que dá? Olha, pra batalhar não dá Mas pra ganhar XP talvez dê Então eu vou tentar atacar Uma Kickball Que é aquela pokébola de início Mas eu tenho que ver se a gente consegue ganhar dele Se capturar de primeira a gente deu muita sorte E capturamos Ganhamos XP Ah, mas não evoluiu Tá bom, mas ganhamos XP E evoluindo o nosso pokémon inicial Eu desbloqueei dois novos ataques pra ele O Aquajet e o Water Gun E com esses ataques Eu ganho de pokémons bem mais fácil Vamos batalhar com esse Machomb daqui Eu acho que ele me dá o XP que eu preciso Eu vou dar o Water Gun na cara dele Se bem que ele é um pouquinho forte É bom a gente tomar cuidado Né, mas o Water Gun tá ganhando Vai, só acertar mais um ataque E ganhamos a batalha Evolimos de nível Mas ele não evoluiu Estranho Talvez ele tenha que evoluir à noite Vamos testar Tá ficando à noite Eu vou tentar batalhar com o Graveller Batalhar eu acho que eu não consigo Mas eu vou atacar uma Kickball nele Se eu capturar eu também ganho XP Olha, uma Raid ali na frente Dá até pra gente tentar fazer ela Vamos tentar capturar esse Graveller Não deu muito certo Vamos tentar de novo Vem cá Graveller Já tá à noite Então eu vou atacar uma Duskball nesse Pokémon Talvez seja até um pouquinho mais fácil de capturar Cara, eu não sei o que aconteceu Só sei que a gente conseguiu derrotar ele Mas eu não ganhei o XP Porque o nosso Pokémon também perdeu a batalha Mas eu tenho uma notícia boa Aqui na frente tem uma Raid E as Raids costumam dar muito XP pra gente E é elas que eu vou tentar usar agora É um Larvitar de uma estrela Talvez a gente consiga ganhar dele Se ele for nível baixo, é claro Vamos começar atacando o que nele Vamos dar um Water Gun Talvez seja efetivo Nossa, ele deu um hit só no outro Pokémon ali Tá, Water Gun de novo Tomara que ele não me acerte Caraca, ele tá dando um hit em todos os Pokémons Talvez a gente não consiga Water Gun de novo Ele deu um hit em mim Mas a gente ganhou essa batalha Ganhamos E veio o Nether Quartz Tá, eu não quero E eu não ganhei XP Porque meu Pokémon foi derrotado Aí é sacanagem Eu tô aqui nesse negócio Que parece ser uma espécie de ginásio Isso aqui talvez seja bom Pra eu estar evoluindo meu Pokémon inicial São bosses Mas o nível deles é bem alto E tem até o Cálice do Arceus Talvez seja bosses Pra gente conseguir invocar o Arceus É, com certeza Eu não tenho poder pra isso Como o meu inicial Ele não evoluiu ainda Eu quero em busca de pegar Os outros dois iniciais Eu sei que um é de planta E o outro talvez seja de fogo Um dos iniciais É esse daqui O Espregatito E parece que ele aparece em Plans Que é exatamente Aonde eu tô indo agora E depois de muito tempo Esperando pra ele aparecer Olha só quem tá ali Meus parceiros O primeiro inicial Da nova geração Que a gente não pegou E ele já vinha logo Nível 16 Caraca Eu tive que evoluir isso aqui Até o nível 16 Esse aqui veio Sacanagem Mas agora a parte mais complicada Que é capturar essa belezura Eu vou tentar entrar em batalha Com ele primeiro E aí eu vou tentar arremessar Uma Kickball Porque ela tem chance De capturar de primeira Se não der certo Eu vou ter que tentar A Dusk Porque ela tá à noite É A Kickball não funcionou direito com ele Então eu vou tentar Ficar atacando a Dusk Sem entrar em batalha Porque ele derrota meu Pokémon Ele é muito forte E vai capturar Tomara que ele fique na... Veio de primeira É sacanagem isso né Então já conseguimos Dois iniciais De três que existem O nosso primeiro Que a gente conseguiu Que era o patinho E esse que eu acabei de capturar Que é o Esprigatito E esse aqui eu acho Que ele é tipo planta né Exatamente Eu queria muito ver As evoluções deles Mas parece que ainda não tem Mas esse é o segundo inicial Agora eu vou ter que encontrar Um bioma de deserto Porque o terceiro inicial Que aparece no deserto Parece um crocodilo Ele é muito bonitinho Eu quero tentar capturar ele também Aproveitando que tá à noite Acabei de chegar E olha só o que já tem ali na frente Parece ser uma espécie de ginásio Mas não é isso que eu vim buscar Sem o novo inicial Vai ser um pouquinho complicado Encontrar ele Porque ele é diferente Mas é só a gente encontrar Um bichinho parecido com um crocodilo É exatamente assim que ele é O nome dele é Fuecoco Não, não é mentira Eu só não sei se ele spawn na noite Então eu vou dormir Pra ficar de dia Legal Agora o que eu preciso fazer É só encontrar essa belezura Lembrando Ele parece um crocodilo Com a pele toda vermelha E tem o nome de Fuecoco Esse é o nome dele Ali Eu tô falando daquela belezura Peraí Eu acho que é ele Deixa eu ver de longe É ele mesmo É o Fuecoco Esse é o pokémon Que a gente tava atrás Vamos capturar ele de uma vez O único ruim É que eu não vou conseguir usar Daskball Então vai lá Ultraball Seja capturado Pokémon inicial Que aí eu vou ter Os três novos iniciais Da nova geração Ele veio De primeira Caraca Que sorte E ele era tipo fogo Provavelmente Exato Conseguimos capturar Os três novos iniciais A minha única dúvida É se eles evoluem já Eu acho que eles ainda não evoluem E pra eu testar isso Eu vou começar a colocar Eles em níveis a mais Normalmente os pokémons Costumam evoluir Do nível 16 Ou nível 15 E 14 E eles não evoluíram ainda Então eu vou tentar Fazer eles evoluírem agora Batalhando contra pokémons Eu vou pegar pokémons De nível 10 Porque se a gente ganha um XP legal Nível 25 Eu não consigo Nível 10 Esse aqui talvez ajude Vamos dar um táctico Planta nele Pra dar um daninho legal Legal Ganhamos um XP bacana Mas ainda não evoluiu Esse aqui nível Que é nível 28 Peraí Talvez a gente consiga ganhar dele Vamos ver Ele é bem forte Mas acho que dá pra ganhar Opa, ataquei nele Ele errou o ataque Nossa, ele me deu um hit só Mas a gente finaliza Com o nosso É... A gente finaliza Com o nosso Foi o cocô Né, foi o cocô É, não deu muito certo Então vai ter que ser Com o pokémons Nível mais baixo ainda Nível alto Eu não consigo batalhar Por enquanto Nível 17 Esse aqui é perfeito Já deixei ele com pouquíssima vida E ganhamos a batalha E não evoluímos ainda Tem que ser nível dessa base Pra dar certo Nível 5 Tá Vamos derrotar ele aqui Pra ganhar um XP a mais Nível 5 também Tá, será que tá evoluindo aqui? Tá ganhando XP Mas ainda é pouco Esse aqui tá com cara De ser bom Talvez eu consiga ganhar dele Se ele não me der um hit Ó, ele não me dá um hit Eita, mas dá um dano ilegal Mas talvez a gente consiga Ganhar dele na batalha Se ele não me derrotar agora Não derrotou Então eu vou dar o último ataque E ganhamos E evoluímos o nível Boa Ganhamos o novo ataque Seed Bomb Vou colocar ele aqui E... 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 Não Não evoluiu ainda É Parece que os novos iniciais Não tem evolução ainda Agora que eu já consegui Capturar os 3 novos iniciais Ficou só faltando Eu encontrar um novo pokémon lendário E pra conseguir esse lendário Eu vou precisar ir no bioma de mesa Eu já tinha encontrado O bioma de mesa Agora ficou faltando O novo lendário aparecer Eu só tinha que esperar O lendário que eu tô atrás É esse daí O Coraidon Mas pra encontrar ele É mais difícil do que parece Mas olha só o que temos aqui embaixo É um templo E eu tô achando Que é um templo do Honron Ou até mesmo Desse Coraidon Será? Não É um tempo que a gente já conhece E agora que eu já tenho Os 3 novos iniciais Eu só vou esperar Pro novo lendário aparecer E agora que eu já tenho